A iniciativa do governo do estado do Piauí, através da ADH, Agência de Desenvolvimento Habitacional, realizou uma reunião de lançamento do projeto Semeando Valores, com a população de Parnaíba e Ilha Grande, que foram atingidas pelas fortes enchentes que ocorreram em 2009. A princípio, seriam construídas 150 moradias, mas esse número foi ampliado para 220, onde 120 casas serão construídas no bairro Joaix Souza, 14 ficará fora do conjunto do bairro, junto com as demais que serão colocadas dentro do programa Minha Casa Minha Vida, totalizando 220 moradias. As casas já foram contratadas e já foram iniciadas, está sendo construída na Avenida São Sebastião, ali no caminho que dá para Luiz Corrêa. São 220 casas para atender a todas as famílias que foram alagadas, tanto em 2008 quanto em 2009 aqui em Parnaíba e uma parte de Ilha Grande. Com isso, a gente espera estar resolvendo o problema de todas essas famílias que vivem em áreas vulneráveis, em áreas alagadiças. E aí é uma contribuição que é dada pelo governo federal, o governo estadual e a prefeitura de Parnaíba em parceria com os movimentos sociais aqui da região. As demais moradias ficarão localizadas na extensão da Avenida São Sebastião, depois do bairro João 23, onde oito moradias serão colocadas como saldo extra para as pessoas que não foram atingidas pelas enchentes, mas que se encontram com sua residência em estado precário. Levando em conta que a Parnaíba tem lugares que são suscetíveis de alagamento e outros que não, então foi consensuado que as construções deveriam ser feitas em áreas enxutas. E por isso foi escolhido vários locais na cidade onde isso não acontecerá, pelo menos na previsão. Seu Bartião, há nove anos conviveu com o sofrimento, resultado das enchentes ocasionadas pelas cheias. Agora se sente aliviado com a nova moradia que será entregue a ele em julho deste ano. Eu me sinto mais ou menos satisfeito, porque a gente não tem o local certo para sobreviver. Todos usando aquela correria, vai, não sabe quando volta. Sempre tem aquela alegria de ter uma casa própria para morar.